Bom, antes de tudo, boa tarde, com muita alegria, muita satisfação que eu estou revisitando aqui, Volta Redonda, quer dizer, não existia, a última vez que eu estive aqui, não existia essa parte aqui desses prédios, que vocês estão de parabéns com a estrutura. Gostaria de agradecer imensamente o Marcelo, o Guenin, a professora Salete, o professor Renato, o professor Weiner, por todo o apoio que deram para a organização desse evento. O evento que nós estamos abrindo, dando início agora, é o segundo ciclo de seminário sobre inovação e que o foco é o desenvolvimento regional. Nós realizamos esse evento em 2009, em Niterói, convidamos colegas de todos os polos da universidade a participarem, mas nós reconhecemos a dificuldade que é ter todos esses colegas participando em outro espaço, em outro município. Então, o que nós realizamos foi, vamos fazer esses eventos nos diversos polos da universidade, transmitir os conceitos, transmitir as ideias, discutir a questão da inovação com vocês, ouvi-los e tentar disseminar mais ainda essa cultura. Como o professor Weiner falou, eu já sou professora aqui de longa data, eu só não falo quanto tempo para não me comprometer muito, mas foi outro dia, mas há pouco tempo. Então, eu fui ex-aluna da universidade, fiz engenharia mecânica na UF em Niterói. Então, agora nós temos aqui o curso de engenharia mecânica também aqui em Volta Redonda, que é muito satisfatório também, inclusive a pós-graduação, que é a novidade. E, quer dizer, sou total prata da casa da UF. E, quer dizer, fiz toda a minha carreira acadêmica, minha carreira aqui na universidade. E nós criamos, eu vou falar um pouquinho, não vou entrar em muitos detalhes, porque eu vou falar na apresentação em seguida, mas a agência de inovação, ela é nova, ela tem dois anos de vida. Junto com esses dois anos de vida, tem o IR da PROP, da Proreitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E nós estamos numa tarefa aí que precisamos fortemente, que os colegas, não só os professores, os funcionários, os técnicos, e os alunos, eles se unam a nós no sentido de disseminação dessa nova cultura, da questão da inovação, quebrando alguns preconceitos e tentando fazer com que a gente cresça cada vez mais e faça com que a universidade tenha uma contribuição, um papel mais forte do que apenas formar pessoas e realizar pesquisas. Então, que as nossas pesquisas possam ser, possam ter um fim de aplicação direta no meio externo à universidade. Então, hoje, nessa abertura, nós programamos aqui em conjunto dois painéis, um primeiro painel que vai se dar logo em seguida, em um segundo, e amanhã, na parte da manhã, vai ocorrer o próprio itinerante que o professor Weine estava comentando. O próprio itinerante também é uma ação da Proreitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no sentido de visitar todas as unidades fora da sede e falar um pouquinho sobre as ações da Proreitoria, da PROP. Isso vai ser na parte da manhã e na parte da tarde, na tarde não, no meio da manhã para a tarde, a partir das 11 horas, nós vamos fazer alguns trabalhos que são focados em grupos temáticos que foram elencados por vocês mesmos, quer dizer, grupos temáticos focados no que acontece aqui em Volta Redonda, e desses grupos temáticos, as discussões e os resultados desses grupos temáticos, depois a gente vai consolidar num material a ser divulgado, semelhante a esse que vocês receberam ao se inscreverem aqui no evento. Quer dizer, essa revista que vocês estão em mãos, é uma revista que foi criada a partir do resultado do primeiro seminário que nós realizamos em 2009. Então, na ocasião, nós tivemos 10 grupos temáticos feitos em Niterói, discutimos os diversos assuntos e os resultados estão aí, e a gente espera que todos os resultados de todos os polos sejam parte do nosso próximo número da revista Agiruf. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, espero contar com todos, a permanência não só hoje, mas amanhã também, em especial nas discussões, e agradecer aí todo o apoio de todo o grupo aqui de Volta Redonda. Obrigada. Tá bom, tá bom, eu falo. Bom, boa tarde a todo mundo. Aproveitar que os que me antecederam falaram sentado, aí eu aproveito e falo sentado também, né? A gente se desgasta menos. Esse evento, para a gente, tem uma importância muito grande, né? É um primeiro, que é uma pró-reitoria vindo visitar a gente, né? A gente sempre reclama aí, Niterói, ah, Niterói esquece da gente, não quer saber do interior, não sei o quê, né? E aí, quando a pró-reitoria vem, a gente tem que dizer, ah, eu quero ir aí visitar vocês, a gente tem que receber de portas abertas e mostrar o melhor. Então, nós aproveitamos, eu já vinha acompanhando, né? Fabiana ia brincar que a universidade tem, acho que tem o poder de não envelhecer a gente, né? Porque aí você olha de um dia para o outro, passaram cinco anos, passaram dez anos que você está na universidade e você continua com a mesma disposição, buscando coisas novas, querendo fazer, querendo construir, né? Então, a universidade tem esse poder. Por isso que a gente está há tanto tempo já nisso e, né? Então, a Fabiana é uma antiga também colega que a gente vem discutindo inovação lá em Niterói, questão de incubadoras, posicionamento da UF, né? E trazer essa discussão para cá, né? Então, a gente está aproveitando o evento aí com vários focos. Primeiro, que é o dia de hoje, né? Da gente interagir um pouco entre nós e com as organizações que estão no nosso entorno, né? Organizações parceiras e outras organizações da sociedade com as quais a gente tem que interagir, né? Que a gente tem que dialogar. Amanhã é um dia um pouco mais interno, né? A gente vai fazer um trabalho, essencialmente, dentro da unidade, para a gente se conhecer, reforçar. Quem já está com pesquisa vai achar bom, quem está chegando nesse assunto agora vai encontrar um amparo aí, vai conhecer a estrutura da pró-reitoria, quem são as pessoas, etc. E entre as três unidades, né? Para a gente avançar nesse processo de desenvolvimento de Volta Redonda, da presença da UF em Volta Redonda. Nós já somos um grupo, somos hoje quase 200 professores, somos um grupo de sucesso, né? Temos conseguido aí, ganho diversos projetos, né? CT Infra, desde 2006, todo ano a gente ganha. Faperge, quando sai resultado, tem uma leva de Volta Redonda, né? Então, mas eu ainda não enxergo esse grupo, acho que não só eu, os colegas também, a gente não enxerga esse grupo como uma coisa organizada, articulada. Na verdade, são os esforços individuais dos pesquisadores, dos grupos de pesquisa, né? Não formam ainda um corpo docente, e a gente precisa que isso aconteça, né? Afinal, estamos todos aqui, cada um dentro da sua área de conhecimento, mas tentando construir uma coisa em comum. Então, a ideia de amanhã também, dos grupos temáticos e tudo mais, é da gente exatamente misturar as pessoas, que elas se conheçam, conheçam o trabalho um do outro, né? E amanhã possam criar, desenvolver projetos em conjunto. A gente já vive isso mais intensamente aqui com o ISEX, né? Porque a gente compartilha o espaço, mas também trazer, a área tem mais tradição, está há mais tempo instalado, os grupos já estão consolidados, a gente pode se beneficiar e beneficiar, né? Criar um ciclo virtuoso aí para ambos. Então, para essas minhas palavras iniciais, a gente, ao longo da tarde, vai trazendo mais algumas ideias para vocês. Obrigado. Passo aqui ao Zé. Muito boa tarde. É um prazer fazer parte desse momento, que a gente acredita que seja um marco importante para o polo, né? Falando um pouco sobre a questão do lado mais ciência pura, né? Os cientistas, em geral, no país, não tiveram uma formação no sentido de inovação, de parceria com empresa. Isso ali realmente já foi citado. Preconceito, né? E a gente, com o curso de ciências exatas, pode aí ser um campo aberto a um pensamento que abra mais um pouco a academia para os problemas do país, no sentido de se transformar sustentável, né? A produção de conhecimento, ela cresce e se fortalece a cada ano no país. Vou citar um colega, um professor Alberto Passos, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que diz que a gente pode estender para o cientista. O cientista brasileiro já aprendeu a escrever papers e agora precisa transformar essa produção de conhecimento em tecnologia, né? O nosso instituto, formado no Departamento de Química, Física e Matemática. Tem os cursos tradicionais, mas o nosso curso de Química tem uma ênfase tecnológica. A Química, em geral, já tem uma interface com a indústria, com empresas muito grande. A Física e a Matemática nem tanto, mas buscamos, ao conceber o projeto pedagógico, certas interfaces que podem facilitar isso, né? Por exemplo, nós temos um... Nosso projeto pedagógico prevê a realização de estágios em empresas, de físicos e matemáticos. Além da possibilidade de criar, de gerar inovação em novas tecnologias, a gente também está preocupado em aumentar a ação de trabalho dos nossos egressos, né? E é uma contribuição que a ciência básica precisa dar para a sociedade, né? Ouvimos hoje que a sociedade, as empresas e tudo mais, também fazem parte da... são também da sociedade. E acho que a gente pode construir, sim, aprender. E, sobretudo, isso, esse evento servir para a gente aprender. A academia desconhece, eu faço a meia culpa, desconhece a lei de inovação, a nova lei de inovação, não sabe aonde pode atuar, aonde pode ir. Claro, com todos os critérios, com todas as tradições e culturas científicas, né? Mas acho que há espaço para a gente aprender muito. Eu espero que esse seja um evento de muito aprendizado para todos nós, para que possamos contribuir com a UF, com a integração, com a sociedade de forma plena. Eu agradeço a presença da própria aqui, através da AGIR, e desejo um bom evento para todos. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui como representante da professora Salete, diretora da Escola de Engenharia, que, de última hora, teve um problema de saúde de um filho bastante novo ainda, e não pôde comparecer hoje. E também representando o professor Sérgio Sodré, ex-diretor da Engenharia, que deixou o cargo agora no dia 1º de abril. E também, por uma questão de saúde, está impossibilitado de comparecer nessa tarde. Agora, qual o, vamos assim dizer, qual o objetivo, um dos grandes objetivos dessa reunião aqui? é a, vamos assim dizer, é uma maior amarração entre a universidade e a sociedade. A universidade sempre se apresenta como muito interessada em trabalhar junto à sociedade. A sociedade também se diz interessada em trabalhar com a universidade, mas, no dia a dia, na realidade, existe uma certa desconfiança entre esses dois lados. Ou essa desconfiança, eu acho que só se quebra à medida que os lados se aproximam e abrem o jogo e cada um começa a descobrir o que o outro pode fazer por ele. E esse é um evento que eu diria principalmente nessa linha, um evento voltado à inovação, mas que tem muito de buscar a atração de uma sociedade que, em volta redonda, nós temos algumas universidades, centros universitários, temos uma grande área industrial e comercial e eu creio que todos os dois lados podem ter vantagens mútuas desde que se conheçam melhores e trabalhem em linhas comuns. O que acontece aqui? Todo mundo aqui já tem uma certa idade, então busca interagir. Os solteiros, os descasados, procuram interagir entre si. E acaba acontecendo o quê? Vão para um barzinho à noite, a desculpa tomar uma cerveja e vamos ver se tem alguém interessante ali de ambos os lados. Esse tipo de encontro é mais ou menos alguma coisa desse tipo. Os senhores que não são da universidade passam a conhecer mais o que a universidade tem, o que ela pode oferecer e a própria universidade começa a buscar, descobrir campos no qual ela pode atuar em benefício tanto da comunidade quanto da própria universidade. O que eu desejo ao longo desse encontro é que essas linhas de conhecimento se solidifiquem e que venham a frutificar fortemente aí num futuro bastante breve. Sucesso a todos aí. Bom, para concluir, eu vou ser muito breve, mesmo porque vocês já observaram que as pessoas que falaram participam, partilham das mesmas ideias e dos mesmos ideais que nós temos. A realidade é que o nosso país hoje precisa muito crescer e crescer aceleradamente. A sua indústria, a sua produtividade e isso só pode ser possível na velocidade que o país precisa através das universidades. É na universidade que está o conhecimento. É a universidade que pode interagir com o meio produtivo do país, fazer com que eles possam crescer com o apoio do conhecimento, com o conhecimento científico. E é por isso que a professora Fabiana está aqui com a AG, para que nós possamos estreitar esses laços, para que possa ela trazer a visão que nós já temos há muito tempo. Eu e a professora Fabiana somos da mesma escola de engenharia e da mesma escola de princípios e de raciocínio. Nós acreditamos que a universidade, principalmente as universidades federais, elas têm uma missão a cumprir, além daquela de ensino e pesquisa. Nós temos que, através de um processo extensionista, participarmos com a sociedade. A universidade recebe recursos do governo federal, recebe impostos que são pagos a muito custo, pela sociedade de um modo geral e pelas empresas que produzem nesse país. Nada mais justo do que a universidade devolver a essas empresas esse conhecimento. Evidentemente, que não podemos também passar conhecimento da universidade para revitalizar as empresas, para apoiar as empresas, sem que nós tenhamos um benefício disso. Então, isso é feito através de consultorias, através de cursos para as empresas, a um custo que reverte em benefício da nossa pesquisa, dos nossos professores e dos nossos alunos. Então, esses ideais de interligação entre empresa e universidade, nós vemos uma localização bastante promissora nos polos. E, principalmente, no polo de volta redonda, onde nós temos uma área industrial forte, necessitando deste apoio das universidades. Nós, desde que eu cheguei aqui, Fabiana, temos trabalhado em conjunto com a prefeitura, junto com os órgãos públicos. Eu, muitas vezes, estou aqui, estou sempre recebendo visita. Hoje, tivemos conversando com o pessoal dos bombeiros. Eles precisam de apoio da universidade, precisam de curso, precisam de orientação. E, também, nós temos, depois, tive reunião com os vereadores, o pessoal da prefeitura, na mesma linha. A universidade está hoje, eu tenho professores aqui envolvidos com isso, está lá o professor Telmo, nós estamos apoiando a cidade a criar um museu de ciências, museu de ciências de volta redonda, que deverá atender não apenas a cidade de volta redonda, mas todas as cidades próximas aqui. E eu sinto muito orgulho de saber que é a minha universidade que está colaborando com isso, com todo entusiasmo. Então, é este apoio que a universidade está aqui para dar à sociedade, para melhorar essa região entre São Paulo e Rio, bem quase que no centro disso, região que precisa desse apoio da universidade. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje um evento em que a própria, com a sua experiência, com o seu conhecimento, da pesquisa que a universidade faz, com a visão da Agir, trazida pela professora Fabiana, para mostrar como nós, nossos cientistas, nossos pesquisadores, podem interagir com a sociedade no sentido de aprimorar esses laços e ajudarmos o país a ser mais produtivo. Esta é a missão também da universidade. E esta é, principalmente, a missão da universidade no interior. Por isso, a universidade tem se espalhado nesses polos e tem agora o apoio da PROP para fazer isso. Então, eu espero, eu tenho certeza que vão ser eventos que trarão muito sucesso, que irão aprimorar a visão que os nossos professores, os nossos funcionários têm do que a universidade pode fazer. Estou certo que a professora que a professora Fabiana vai contribuir muito com isso. Boa tarde novamente. Eu vou tentar ser sucinta, mas eu sou meio exagerada, aí eu vou pedir para você me regular aqui, porque eu vou falar muito. O tema que eu coloquei é o papel da Universidade de Desenvolvimento Regional e agir como agente facilitador. Agir é a agência de inovação da UF e a gente sempre faz uma brincadeira que o R fica por conta do imaginário de vocês. Então, a gente botou o R como um verbo, a ação, mas o R pode ter N significados. No final, vocês me dizem qual é. Bom, vamos lá. A apresentação, ela está dividida, vou falar um pouquinho de inovação, desenvolvimento, as políticas possíveis em universidades públicas, o caso da UF, falar da história, vou só falar da história da agência de inovação da UF depois, as ações que nós vínhamos fazendo, o que é inovação, um pouquinho sobre tecnologia social, contexto regional, desafios e conclusões. Então, vou tentar ser rápida. Vamos lá. Bom, o foco principal dessa nossa discussão é que a produção do conhecimento e a incorporação, sua incorporação em inovações tecnológicas, hoje, a gente não tem como não considerar instrumentos fundamentais para o desenvolvimento sustentável. E a questão da produção do conhecimento, ela se dá nas instituições de ensino e pesquisa, e a gente tem um papel muito importante nesse sentido de transferir esse conhecimento, de transmitir de alguma forma que isso seja incorporado em termos de inovação. Pode ir, por favor. A participação do Estado brasileiro, ela tem sido cada vez mais contundente nesse sentido, procurando fazer essa articulação entre os agentes, tanto os investidores, quanto as instituições que pesquisam, quanto as empresas. e a gente vai ver para frente os últimos notícias nesse sentido. Vamos lá. Quais são as políticas que têm sido feitas de educação voltadas para o desenvolvimento industrial, no nosso caso? Tradicionalmente, o que nós víamos, no passar do tempo, está meio escuro, mas eram políticas públicas que ou eram feitas no sentido de fomentar pesquisas nas universidades, ou eram feitas no sentido de estimular empresas. Então, eram políticas em geral, num dado momento, separadas. E a gente tinha um escopo de legislações que davam suporte a ambos os estímulos, tanto para universidades quanto para empresas. Pode ir. Então, em universidades, pode ir em seguida. Nós temos vários caminhos, a CNPq, as fundações de apoio, a Capes, pode ir, a Finep, mais uma, e as próprias empresas. Então, na hora que a gente busca algum tipo de fomento para o desenvolvimento de pesquisa, a gente pode recorrer a esse escopo aqui, inclusive, recorrer às empresas para fazer o desenvolvimento. No caso das empresas, as empresas recorriam a quem? Pode ir. CNPq também, FAPs, CAPs, Finep, e ainda tinha o próprio BNDES. O que a gente tem visto a partir de um determinado momento, é que as políticas passam a tentar integrar que esse fomento seja de uma forma integrada para universidades e empresas. Se vocês começarem a observar, existem hoje vários editais, especialmente da Finep, em que eles colocam especificamente, a universidade vai fazer pesquisa? vai. Mas essa pesquisa tem que ser feita para atendimento a uma dada empresa, você tem que fazer isso junto. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa, por muitas vezes, bastante complexa, em que a empresa também tem que fazer algum tipo de investimento, quer dizer, o governo investe nessa pesquisa, a empresa investe nessa pesquisa, a universidade realiza essa pesquisa e a empresa incorpora o resultado dessa pesquisa e essa incorporação do resultado dessa pesquisa acaba se dando de que forma? Nas inovações, no desenvolvimento tecnológico que é feito dentro da empresa. Pode ir. Então, universidades e empresas nesse caminho, vamos lá, temos todos esses aí, então passamos, eu coloquei inclusive as próprias empresas, porque as próprias empresas também vão ter que fazer esse tipo de investimento. Pode ir. O que a gente tem hoje que dá sustentação a esse movimento que passa a integrar essa política do governo de fazer com que tanto a universidade quanto a empresa pensem em conjunto as suas pesquisas para que a gente tenha o chamado desenvolvimento sustentável nacional. Existe uma legislação que é a lei de inovação, essa lei é 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e ela dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Eu vou passar alguns pontos que são importantes, mas primeiro, por que a lei de inovação passa a existir? Ela reflete a necessidade do país de contar com algum dispositivo legal, com mecanismos legais eficientes que façam com que esse cenário seja favorável para quê? Para o desenvolvimento científico, tecnológico e o incentivo à inovação. Então foi uma forma, ainda não é uma forma que está totalmente utilizável, eu vou comentar alguns detalhes para frente, mas foi uma forma de se dizer, olha, a universidade, os centros de pesquisa, eles têm um amparo legal que permite com que eles façam esse terceiro papel, que não é só a formação de pessoas, não é só a realização de pesquisa, mas é essa atividade extensionista no sentido, não o extensionismo, apenas social. o termo extensão muitas vezes ele é voltado para o lado assistencialista, não estou desfazendo esse lado, mas a extensão no sentido do extra-muros não é apenas o atendimento às comunidades necessitadas, é o atendimento à sociedade e como a gente estava comentando, a sociedade também é a empresa, também é a indústria. E veja bem, quando a gente fala que a sociedade também é a empresa e também é a indústria, se a gente estimula que essas empresas, essas indústrias, elas se desenvolvam de forma sustentável, a gente está fazendo o que? Um benefício para a sociedade também menos assistida, por quê? Nós estamos gerando emprego e renda. Então, quer dizer, a gente tem que pensar em tirar um pouquinho algum preconceito do lado da atividade extensionista, ser apenas assistencial, mas ela também é na área empresarial. Pode ir? O que essa lei faculta às instituições de ciência e tecnologia? Elas facultam, isso é importante até, assim, eu não sei como o polo aqui está vivenciando isso, mas elas facultam que as ICTs possam celebrar contatos de transferência de tecnologia, licenciamento de patentes e sua propriedade, quer dizer, se nós aqui fazemos um pedido, fazemos um registro de pedido de patente, nós temos o direito, a propriedade é da universidade junto com o inventor, nós temos o direito de licenciar e transferir para a indústria, porque nós não vamos produzir, nós não vamos realizar aquela invenção que está registrada e está protegida, nós não somos empresa, nós não somos indústria, então a gente tem que repassar de alguma forma para que isso aconteça e para que a sociedade utilize de fato esse conhecimento que foi desenvolvido dentro da universidade. estimularem a participação de seus funcionários em projetos onde a inovação seja o foco principal, quer dizer, ou seja, nós podermos, nós professores, funcionários, estudantes, isso é natural, nós podermos realizar projetos, participar em projetos cujo foco seja um resultado que gere uma inovação para a indústria, para a empresa. Prestarem a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos da lei nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Pode ir. Bom, com esse propósito, o que a lei estabelece? Que toda a ICT, ela determina que, é determinação, que cada ICT constitua o chamado núcleo de inovação tecnológica, que seja próprio ou em associação com outras ICTs. Então, por lei, toda a instituição teria que ter um núcleo de inovação tecnológica. O que é um núcleo de inovação tecnológica na nossa universidade, na UF, é a agência de inovação. Na verdade, a instituição de um núcleo de inovação tecnológica, ele dita, a relação, está relacionado propriamente com a propriedade intelectual. O que a gente gera aqui de conhecimento, protege, mas tem uma série de outros detalhes que a própria lei estabelece e que esse núcleo deve se preocupar. Então, o NIT, que a gente chama núcleo de inovação tecnológica, é mais que um agente de propriedade intelectual na sua ICT. Ele passa a ser o quê? A interface entre a potencialidade inovadora da ICT, qual é a potencialidade inovadora da ICT? Todo esse conhecimento que nós temos aqui, latente, e que pode se transformar o quê? Para atender a quem? A demanda de inovação que o setor produtivo tem. Então, inclusive, através de pesquisadores, inventores individuais, enfim, a lei é bem detalhada quanto a isso, pode ir, e a gente começa a ver que, quer dizer, isso foi de 2004, a lei de inovação. Depois eu vou falar da origem da inovação na universidade, que eu falei que nós temos dois anos de idade, a agência de inovação, mas as ações relacionadas à inovação na universidade já são muito antigas, bem anteriores a isso. Mas, para vocês verem a sinergia que nós temos com o que está acontecendo, nessa quarta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorreu no ano passado, depois de vocês tendo a curiosidade, eu estou deixando aqui também, está disponível o chamado Livro Azul, que são o quê? Todas as referências do que o Brasil precisa fazer nos próximos anos para desenvolvimento científico e tecnológico sustentável, com foco bastante forte, pode ir, em uma série de recomendações, recomendações focadas em inovação. Eu pensei alguns deles, não vou ler todos, mas eu tirei alguns que são interessantes, mas primeiro, recomendação básica, tratar a inovação como estratégica, tanto nas empresas como na academia e no governo, quer dizer, quando eles falam tratar como estratégica, eles estão dizendo, indicando para quê? Governo, invista, empresas, também invistam e têm o interesse, universidades, ICTs, se mexam, ou seja, vamos trabalhar juntos, porque isso é estratégico para o desenvolvimento nacional. Fomentar um maior protagonismo privado no processo de inovação, fazer com que as instituições privadas, as empresas, as indústrias, elas também se movimentem nesse sentido, não queiram apenas comprar tecnologia, mas queiram investir em desenvolvimento de tecnologia nacional e na hora que elas pensam em desenvolvimento de tecnologia nacional, elas têm, de alguma forma, que se associar a onde você tem desenvolvimento de pesquisa. Ou elas têm seus próprios centros de pesquisa, que não é a grande parte, são poucas as empresas, grandes empresas que têm seus próprios centros de pesquisa, ou elas se associam, de alguma forma, às universidades, aos centros de pesquisa, para poderem dar esse salto. Ampliar investimentos públicos, estimular investimentos em empresas de P&D, diversificar as opções de financiamento, então, eles envolvem FINEP, envolvem programas que são programas específicos para estimular as empresas, que, na verdade, eles fazem com que as empresas possam pegar determinados empréstimos até a fundo perdido, de tal forma, a investir em inovação, pode ir, estimular estados e municípios a criar condições locais favoráveis para inovação, por meio de incentivos tais como desoneração fiscal, etc. Então, isso também é uma coisa importante, quer dizer, a questão do desenvolvimento regional passa também pelo interesse público, o interesse político, não o político federal, o municipal, o estadual, em que eles possam ter estímulos para diminuir toda essa carga tributária para que estimulem que as inovações, que o desenvolvimento tecnológico das indústrias aconteça. Criar ambientes de inovação atuando em rede com destaque para parques científicos e tecnológicos. Eu fiz alguns destaques, na verdade, que a gente tinha que trabalhar de uma forma articulada com os arranjos produtivos locais. A proposta do nosso evento e quando a gente está vindo nas regiões, vindo aqui no polo de Volta Redonda, é exatamente identificar qual é o arranjo ou quais são os arranjos produtivos locais que precisam, que seria interessante a universidade de alguma forma contribuir para que, eventualmente, a gente crie um ambiente mais promissor para esse desenvolvimento local. Pode ir? fomentar o desenvolvimento de empresas inovadoras nascentes por meio de pré-incubadoras, incubadoras e parques tecnológicos. Então, quer dizer, são mecanismos que a conferência também indicou que seriam mecanismos importantes para que você tivesse o desenvolvimento tecnológico regional, local. Pode ir? Eu também chamei a atenção ali também programas de extensionismo tecnológico. e eu acho que... Bom, tem um... Volta só um... Volta de novo, por favor. No item 11, eu chamei a atenção sobre a questão da segurança jurídica, porque, embora a lei seja de 2004, a regulamentação tenha sido posterior, ainda existe muita insegurança jurídica quanto ao uso. Por exemplo, um professor, ele pode sair, se afastar da universidade e ir para a indústria, ir para a empresa, trabalhar num projeto de inovação tecnológica. Quer dizer, a lei permite isso. Isso sem ele precisar se demitir do emprego público. Mas existe ainda alguma insegurança nesse sentido. Quer dizer, ainda existem interpretações variadas quanto a esse tipo de atividade. O professor, ele pode pedir, fazer um pedido de patente, esse pedido até a carta patente concedida, e ele pode, através da universidade, a gente pode fazer um licenciamento, uma transferência, e ele pode receber royalty por aquilo que ele inventou, por aquilo que foi desenvolvido. Então, quer dizer, existem várias possibilidades que a lei permite, mas que a gente ainda tem que trabalhar mais. Então, isso aí é uma coisa que foi levantada na conferência. Na semana passada, eu tive no Fórum de Gestores de Inovação Tecnológica, e nesse Fórum de Gestores houve uma mesa que eu espero que a gente possa reproduzir em agosto, na UF, que se discutiu exatamente, a mesa era composta por procuradores da União, discutindo como que a lei de inovação pode, de fato, ser utilizada, pode ser utilizada e bem utilizada. Pode ir, por favor. Bom, revisar e expandir as leis de inovação, contemplar as tecnologias sociais, eu vou falar para frente o que é tecnologia social, vou correr, vamos lá. Quais são as políticas possíveis em universidades públicas, o caso da UF? Pode ir. Então, a gente tem essa conversa entre universidade e empresa, pode ir, e a gente tem essas várias coisas, quais são os caminhos? Publicações científicas, formação de recursos humanos, consultorias, patentes e os spin-offs. Então, a gente tem possibilidades de conversar e passar alguma coisa para as empresas, eu falo em empresas aqui, sociedade como um todo, de diversas formas. Pode ir, por favor. A UF, ficou colado ali, mas aí era só um histórico, falando um pouquinho da vida, para os que não são da universidade, saber um pouquinho o tamanho da nossa universidade, mas pode ir para frente. Esse aqui é o conjunto de camp que nós temos, então, nós estamos ali, Volta Redonda está ali por último, mas, quer dizer, nós temos, nós estamos bastante espalhados, quer dizer, é uma universidade federal bem estadual, porque ela é bem espalhada no estado do Rio de Janeiro, e a nossa história de política de inovação, ela data, pode-se dizer, desde 1995, quando a gente criou a primeira empresa júnior, 97, criou-se a incubadora de empresas de base tecnológica, vocês vejam que é bem antiga, é oficialmente inaugurada em 99, e em 2000 começa-se uma discussão sobre a questão da propriedade intelectual industrial, e foi designada, então, uma comissão, em que, nessa comissão, ela depois faz, cria-se, o Escritório de Transferência de Conhecimento, nosso primeiro pedido de patente data de 2002, pode ir, 2003 foi a criação do Escritório de Transferência de Conhecimento, e em 2004, cadê, nós estamos lá, criou-se a chamada Coordenadoria de Projetos Científicos e Tecnológicos, a Agência de Inovação, ela nasceu dessa Coordenadoria de Projetos Científicos e Tecnológicos, o Marcelo, deve lembrar que ele participou na época da CPCT, em que a gente começou a estruturar a ideia desse INIT, e isso foi antes de se ter uma lei de inovação, se dispensar em lei da inovação, e em 2006, tem a criação desse curso de empreendedorismo e inovação, e em 2006 também, a gente começa essa discussão com relação ao NIT da UF. Bom, aí tem uma série destacando, em 2009, a gente foi criado, escapamos do 1º de abril, foi no dia 2, então, em 2 de abril de 2009, criou-se a Agência de Inovação, e em 2009, então, o termo inovação passa a ser, fazer parte do nome da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A Agência de Inovação, nossa missão, então, é coordenar e articular a proposta e propor a política de estímulo à inovação e proteção e à invenção da universidade, então, eu quis falar um pouquinho do histórico nacional, o que está acontecendo, e agora, sim, falar o que nós estamos fazendo, pode ir. o objetivo, então, é estimular o desenvolvimento de pesquisas inovadoras, a proteção e a transferência dos nossos ativos intelectuais, que estão aqui, e fazer com que isso daí, de alguma forma, chegue ao extra-muro, ao meio externo. Pode ir? Então, é mais ou menos esse aqui é o nosso contexto, fazer uma articulação acadêmica, fazer articulação com o setor produtivo, trabalhar a questão de capacitação de fusão e trabalhar também a transferência do conhecimento. Essa é a nossa estrutura enxuta, essa estrutura está passando por revisão, porque a UF está agora fazendo uma reestruturação, então, hoje, nós somos, assim, pequenos, espero que futuramente nós aumentemos, ampliemos. Existe um fórum de agentes de inovação, que seria um fórum onde a gente discute essas políticas. O fórum, atualmente, ele não tem se reunido muito, porque a gente está com tanta tarefa, tanta atividade, que não tem dado tempo de convocar o fórum. E aí, nós temos as nossas possibilidades, a questão de patentes que podem vir de projetos, de pesquisas, a formação de recursos humanos, tanto permanentes como não permanentes, a quantidade de projetos que não geram patentes, mas geram tecnologias e que estão sendo incorporadas pela universidade, e a possibilidade também de empresas no sentido de incubadoras. Tem uma série de ações que nós fizemos, desde a criação, o portal da Agir, catálogo, é um ciclo de seminários que eu tinha comentado, esse é o nosso portal, depois que vocês visitem, é www.prop.br barra portal Agir, pode ir. Esse anterior é o catálogo que não está disponível na página, a gente está por fazer uma segunda edição em que a gente tem todo o conjunto de pedidos de patentes, de empresas incubadas, tudo que nós temos dentro da universidade. é o nosso ciclo de seminários, pode... 2010, nós fizemos o lançamento da revista, que é essa que vocês estão aqui, estamos fazendo um mapeamento, e isso é importante, que Volta Redonda também se movimente nesse sentido, nós estamos fazendo um mapeamento sobre laboratórios e núcleos de pesquisa no sentido de conseguir identificar onde há potencial de pesquisas que possam ser levadas por uma coisa aplicada, que possam inovar. fizemos em 2010, também vocês devem ter tomado conhecimento, lançamos dois programas, um programa totalmente financiado pela universidade, pela fonte do PDI, da UF, que chama-se PIB Nova, e o outro que é do CNPq, que é o PIBIT, são dois programas de iniciação à inovação tecnológica, e esses programas, nós fechamos o edital, foi domingo, meia-noite fechou, e esperamos conseguir as bolsas para poder contemplar os nossos projetos. A revista, pode ir. Isso, para vocês terem uma noção, quer dizer, enquanto a iniciação científica da UF, os últimos dados, não desse ano, do ano passado, que nós tínhamos, nós tínhamos 703 bolsistas, nós, como começamos ano passado na área de inovação, nós tínhamos apenas 76 bolsistas. Então, nós estamos assim, nós somos ainda pequenos nessa área, e aí a gente fala um pouquinho sobre, pode ir. Mas, esse é o conjunto de workshops, foram workshops que discutiram desde inovação social, questão de parques tecnológicos e outros assuntos, e aí colocar, então, para chegar no final aqui, sobre os desafios e quais as conclusões que nós temos dentro desse contexto. Pode ir, por favor. Eu, em cessa transparência, que eu acho que é interessante para a gente pontuar o que mudou. Perguntas aos professores e pesquisadores. Vocês têm uma linha do tempo ali, 1950, 1960, 70, 80, 90. Então, desde a criação do CNPq Capes em 50, em 60, começava a se perguntar para os professores, você pesquisa, em 70, você tem publicado, em 80, você faz pesquisa básica ou pesquisa aplicada, depois em 90, quantos trabalhos você publicou? E olha como é que a gente está evoluindo. Quantos trabalhos você publicou esse ano? Quantas citações você tem? Ali começa a mudar. Olha a mudança de paradigma que nós estamos. Quantas patentes você tem? Quantos de royalties suas patentes recebem? Quantos empregos a sua pesquisa gerou? Quer dizer, a gente ainda está bem longe dessa... A gente ainda está naquela fase ali. Quantos trabalhos você publicou esse ano? Quantas citações vocês têm? Então, a gente está num momento de dar esse salto, começar a pensar quantas patentes você tem. Eu não vou nem botar patentes. Quantas pesquisas geraram novas tecnologias? Porque não necessariamente precisa ser patente protegida. Pode ir. Essa abundância de paradigma, ela trata do seguinte, pesquisas que se transformem em inovações. São pesquisas também, mas são pesquisas que têm um foco de uma aplicação direta que se transforma em inovação. Isso foi uma citação também do Aragão, que era do CNPq. O Brasil forma mais de 11 mil doutores por ano e produz 2,7% da ciência mundial, com liderança em várias áreas de conhecimento, como agricultura, tropical, paresatologia, geofísica e engenharia associada à prospecção de petróleo, gás em águas profundas. Então, ele estava discutindo o quanto nós produzimos de pesquisa, de ciência. Agora, como que a indústria pode se aproveitar de todo esse potencial? Quantos desenvolvem pesquisa visando à inovação? Publicação científica ou produção tecnológica? Por que não as duas? E em qual momento as duas podem ser aplicadas? O pesquisador pode trabalhar fora da academia? O pesquisador pode desenvolver tecnologia? As políticas públicas devem estimular e considerar esse novo perfil, esse novo perfil se deseja desenvolvimento e inovação? Essas perguntas e essas frases aqui estão respondidas no próprio livro que fala lá da Quarta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, tudo pode. É a questão da gente querer dar esse salto, dar o passo seguinte. Pode ir, por favor. Nessa linha, eu digo que a gente tem um caminho que é do 3i, que é a ideia, invenção, inovação. Quer dizer, a invenção vai ser aquela primeira ocorrência daquela ideia que nós temos, um novo produto, um novo processo, e a inovação vai ser quando essa ideia, essa invenção, ela de fato for absorvida pela sociedade, pela comunidade. Então, a gente pode caminhar, universidade, eu mudei ali, sociedade, envolve empresa, envolve comunidade, envolve governo, pode ir, através de todos esses caminhos, novamente. Pode ir, publicação, formação. enfim, inovação, então, é o que? Introduzir novidades em qualquer atividade humana, mas fundamentalmente representa a novidade para o mercado. Pode ir, essas são só definições? Pode ir para frente? Pode ir. Só volta um, só para a gente também não tirar o contexto, que muitas pessoas perguntam assim, mas a inovação é tecnológica? É tecnológica? Existe hoje uma terminologia que a gente coloca tecnologia social. E o que é tecnologia social? São produtos técnicos ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade que representem efetivas soluções de transformação social. Quer dizer, você pode estar desenvolvendo alguma nova tecnologia, algum novo processo, mas esse processo não necessariamente é para ser aplicado numa indústria, numa empresa. É para ser aplicado numa comunidade. É para fazer uma transformação social direta na sociedade. e o nosso contexto, então, pode ir. Vou pular, pode ir mais um. Pode ir. O que é o papel da universidade nesse contexto e no nosso contexto regional? Primeiro, a universidade tem o interesse em contribuir para o sucesso econômico da região. Acho que se não fosse isso, nós não estávamos aqui, não estávamos em diversos outros locais. Ela se considera o quê? uma forte presença institucional, como a gente viu, altamente espalhada aqui. Ela tem um alto nível de interação entre as instituições locais e também com o governo, etc. Tem uma capacidade científica e tecnológica e, principalmente, tem interesse em realizar isso aqui, coalizões que visem o desenvolvimento regional. Então, a gente está num contexto, pode ir, que favorece que a gente esteja realizando um ciclo que é um ciclo visando o desenvolvimento local e regional. O nosso ciclo, pode ir para a próxima, que na próxima tem a ideia do ciclo. Nosso ciclo, como eu comentei, nós fizemos um primeiro momento em Niterói e que foi, na verdade, na ideia da universidade como um todo. E depois, qual foi o objetivo? A gente elegeu alguns polos e esses polos seriam disseminadores para as regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, cada um para a sua região. Pode ir? E, para fechar, eu gosto de deixar essa frase, na universidade a geração do conhecimento é a base para as inovações, então, sendo, portanto, a base para agir. Aí eu falo que é agir, agência de inovação e agir verbo. E agir de forma sustentável, estimulando e preservando a propriedade intelectual é a nossa missão. Então, eu queria deixar essas palavras, dizer que a agência de inovação ela está aberta, quer dizer, vocês estão todos bem-vindos a trocar ideias e o que a gente puder colaborar, contribuir. Nosso objetivo é estimular, disseminar a cultura, é tentar estabelecer uma forma comum que a universidade aceite o papel, esse papel mais inovador, mais desenvolvimentista que nós temos enquanto universidade. e espero que esses dois dias e não só que não pare aqui, que os resultados eles sirvam para a frente para a gente continuar se desenvolvendo e agindo. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos